Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal da Marquise Araújo. Olha meus amores, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês essa bênção. Então, ganhei bastante legumes aqui, hortaliça, rúcula, coentro, aqui tem mais coentro. Então meus amores, aqui tem coentro que eu ganhei junto com essa rúcula aqui, foi minha cunhada que me deu, que meu cunhado ganhou de alguém que planta bem orgânico. Ela dividiu comigo, olha que lindo, gente. Quem gosta de rúcula, comenta aí. Tem muito tempo que eu comi, gente, porque também é assim, eu como, mas também não sou fã. Eu acho o gosto muito forte, mas, olha gente, que lindo. Deixa eu ajeitar aqui, que tá apertado aqui. Vou ajeitar aqui, agora. Olha gente, vou tentar pegar pra vocês verem. Olha, que lindo. Bem lindo, olha. Gente, lembrando que é orgânico, tá? Olha. A gente tá ringindo o prato aqui, desculpa, gente. Fazendo gastura. Aqui também tem coentro, ó. Bem vivo, né? Bem lindo, ó. Um maço aqui de coentro. Ó, minha cunhada me deu. Olha só, gente, que bênção do Senhor Jesus. Deixa eu botar aqui esse prato, gente. Um pouquinho de terra que eu tirei do saco, gente, pra ficar melhor pra vocês, né? Olha, gente. Aqui eu tenho esse coentro, gente, que foi de lá da hortinha de meu pai. Ele plantou os coentros. Eu cheguei a pegar, mas não gravei pra vocês. Mas já tinha muito, gente, ó. Muito, muito mesmo, ó. Está um pouquinho mocho, porque não foi hoje que eu peguei lá, que eu ganhei. Foi sábado, olha só. Ele tirou na sexta-feira. Ó. Eu vou cortar todos eles para congelar. Tá na raiz ainda também, ó. Olha quanto tá. Bastante, ó. Bastante, gente, ó. Olha que lindo. Também orgânico, gente. Ó. Não tem nada comprado aqui, não, tá? Ó. Só que ele tirou porque já ia dar semente, né, ó. Alguns, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Está bem misturado, ó. Porque tem muito, gente. Deixa eu tirar aqui pra você ver. Pra vocês terem noção. Ó. Que tá grudado aqui. Deixa eu tentar tirar aqui. Olha, gente. A quantidade de coentro que tem. Olha só. Olha só esse pedaço que eu peguei aqui, ó. Eles não estão bem soltinhos, não. Ó. Tá vendo? Aqui ainda tem mais, ó. Bastante. Isso foi bagunça aqui pra mostrar pra vocês, mas, ó. Sabe? Ó. Dá uma viradinha aqui. Ó. Bastante, gente. Bastante. Olha só. Bastante. Ó. Então, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Curte. Comenta. Compartilha. Eu vou amar de saber o que foi que vocês acharam desse vídeo. Comenta aí se vocês gostam do coentro. Conhece. Né? Cultiva também, né? Que benção do Senhor Jesus, né, gente? Esse é um presente que o Senhor dá, né? Para a gente, ó. Quem planta, colhe. Olha só. Porque aqui está chovendo. Aí esse daqui cresceu bem rápido mesmo. Teve que tirar nas pressas, né? Senão ia perder. Olha só. Eu vou cortar tudinho e vou guardar. Tá, meus amores. Desculpa se estou demorando a estar postando, né? Trabalho para vocês novos. Porque eu não ando bem de saúde, meus amores. Com dores de cabeça, dores de estômago. Inclusive, essa semana estou novamente com dor no estômago. Mas, glória a Deus por tudo, né, meus amores? Estou aqui para a honra e glória do Senhor, né? Com vida, saúde. E Deus vai nos dando força, né? Coragem para gravar. Eu também tenho uma dificuldade aqui com barulho. E aproveitei que o vizinho, gente, desde de manhã, eu estava esperando ele fechar rapidinho a loja. Não sei se ele não vai abrir hoje mais, se ele vai abrir mais tarde, se fechou para almoço. Porque, como eu sempre venho falando aqui para vocês, eu tenho muita dificuldade aqui com barulho de som. Eu tenho um vizinho aqui de frente que tem uma loja de som. Estava esperando acontecer esse momento para mim gravar para vocês. Olha só. Estou com esse coentro aqui desde sábado, gente, esperando para gravar para vocês. Mas, Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo. E vou aproveitar aqui, né? Rapidinho, né? E gravar para vocês. Estou gravando, né? Então, meus amores, fiquem todos com Deus. Obrigado pelo carinho. Gratidão. Rumo aos seis mil inscritos. Para a honra e glória do Senhor. Gratidão a todos vocês que estão aqui se somando, me apoiando. Gratidão. Até o próximo vídeo.